Eu não suporto mais esperar. Ai, Ivan, eu preciso ter paciência. Alguém aí? Ivan? Não, Rafael. Vem cá, depressa. Pro banheiro, vai. Não, o banheiro não me bate dinheiro, sei lá. Armário, armário, vem. Ivan? Demorou pra abrir a porta, Ivan? Eu estava entrando no banho. O senhor quer que eu leve a algum lugar? Não. Na verdade, eu vim lhe perguntar se a Débora discutiu com você ou coisa parecida. A Azul Mira fez uma acusação. É. A Dona Débora sempre exige perfeição. Ela se incomoda com qualquer falha. Eu já estou acostumado com o jeito dela. Sinto num perfume de mulher. É o perfume que a Cristina usa. Perfume? Que perfume? Eu não estou sentindo. É um perfume forte, Ivan. A Cristina usa esse perfume. É. Às vezes a Azul Mira passa roupa aqui no quarto. Será isso? Pode examinar tudo à vontade. Não. Não. Não será preciso. Ivan. Sabe que receber visitas, principalmente femininas, é terminantemente proibido nessa casa. Foi por pouco, Azul Mira. Por pouco. Você precisa aprender a se controlar. Eu não suportava mais aquela mulher. Pelo menos agora ela sabe com quem está lidando. Azul Mira. Quando você falou do seu irmão, você ia dizer que viu Ivan e a Dona Cristina se beijando? Por um triz eu não contei. Eu não falei porque eu fiquei com medo pelo meu irmão. Eurico, qual seria a reação do Sr. Rafael? Azul Mira, você tem que ficar quieta. Muito quieta. Ficar quieta? A respeito de quê, Azul Mira? Ele já foi. Vamos sair. Quanta humilhação. Ter que me esconder no armário. Pior foi que ele desconfiou. Sentiu seu perfume. Ivan. Devemos parar com essa história. Não. Agora não podemos mais parar. Já fomos longe demais. Não. 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 Eu dizia que eu ia ficar quieta porque... Porque o senhor foi tão generoso que quando a Dona Débora reclamar, a Azul Mira vai ficar quieta. Foi a isso que ela se referiu. É, foi sim. Sr. Rafael, eu não tenho palavras pra agradecer pela sua atitude. Se fosse qualquer outra, teria um posto na rua. Sempre trabalhou conosco, Azul Mira. Foi muito dedicada durante todos esses anos. Eu resolvi relevar. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Pois não, Sr. Rafael. Diga. Eu fui falar com o seu irmão pra saber o que tinha acontecido exatamente entre ele e a Débora. E eu tive a impressão... Bom... A impressão não. Eu tive quase certeza que ele recebeu uma visita feminina no quarto. Os seus... Fale com ele, Azul Mira. Se por acaso eu descobrir que ele vem recebendo mulheres no quarto... Eu seria obrigado a dispensá-lo. Sim, Sr. Com licença. Eu vou falar com ele. Com licença. Eurico, você está pensando a mesma coisa que eu? Era ela. A Dona Cristina.